Chegou, meus amigos! Chegou o momento mais esperado do ano! O prêmio Vanderlei Luxemburgo 2022, que está aqui neste envelope e nós vamos revelar os 20 maiores brasileiros do ano. Faz o seguinte, vem com nós, Ness. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. E aqui está lacrado, envelopado, os vencedores do prêmio Vanderlei Luxemburgo 2022 desse ano, Matheus. A gente está até usando uma roupa de gala aqui, o uniforme do Brasil que deu certo. Eu estou com essa gravata que eu não dei um nó aqui. Ciro está de blazer e tal. É o maior prêmio do ano, né, Ciro? De qualquer veículo, qualquer canal, enfim. É o prêmio que o Brasil espera o ano inteiro, né? E assim, além disso, é um prêmio que esse ano o Brasil esperou um pouco mais até. Com certeza. Porque geralmente a gente solta mais cedo esse vídeo, né? Mas esse ano, por conta da Copa, a gente sabia que tinha um grande evento rolando e que ia influenciar na votação desse ano. A gente esperou um pouquinho e aí, por conta disso, está saindo um pouco mais tarde esse vídeo. Tudo bem, o ano ainda não acabou, então ainda está em tempo de fazer aqui a nossa lista dos maiores brasileiros de 2022. Você votou. Se você não votou, não reclame, porque a cédula de votação estava lá no nosso canal para você votar, beleza? Antes da gente começar, Matheus, aquele recadinho básico, né? Aquele recadinho. Recadinho de lei, assim, você já sabe que o Brasil que deu certo é o melhor canal de todo o YouTube, mas não custa nada você assinar e inscreva-se no nosso canal. É só clicar no botãozinho e inscreva-se. Você já está fazendo parte da nossa comunidade. E aí, para você não perder nada, clica aí no sininho para não perder absolutamente nada. Aí vai assim, você vai acordar, para pegar o celular já vai estar lá a notificação. Tem vídeo do Brasil que deu certo. Aí, pô, o seu dia já começa daquele jeito, né, Ciro? Já começa daquele jeito, já começa gostoso, né? Já começa uma delícia esse seu dia. Exato. Então vamos lá. Vamos lá. Sem mais demora, então vamos começar aqui o que interessa, né? Vamos. Que é a entrega do Prêmio Vandeleiro Xemburgo 2022, os 20 maiores brasileiros do ano. Eu vou abrir aqui com cuidado. Por favor. Olha só. Porque não pode ver, hein? Não pode ver. Não pode ver. Olha aí. Não pode ver. Eu estou vendo aqui. Olha aí. Ó, Matheus, acho que antes da gente começar, antes da gente começar, eu acho que a gente podia falar aquele que quase entrou, o 21º. Quem foi, Ciro? Quase chegou lá. Quem ficou na rabeira ali? Sabe quem foi? Foi ele. Gil do Vigor. Impressionante, né? Gil do Vigor, uma pessoa tão amada aqui no nosso canal, né? Mas em 2022 não foi um ano de Gil do Vigor, né, Ciro? Não foi exatamente, né? Não foi um ano que Gil do Vigor esteve tão em evidência quanto em 2021, né? Que ele participou do BBB e tal. Enfim, mas chegou perto. Foi bem votado, né? Muito amado pelo nosso público ainda. 21º é uma votação expressiva, assim, né? Pô, pra caramba. Convenhamos. Não é uma votação ruim. Nossa lista foi gigantesca. Tinha muitos nomes lá. Muitos nomes. Muitos nomes pra gente resumir em 20 aqui. Mas Gil do Vigor acabou não entrando, né? Mas quem entrou? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos começar aqui do 20º pra frente, então, hein? Em 20º lugar com ele, foi um nome que deu o que falar nesse ano. Foi um nome que deu o que falar. Alexandre Frota. Aqui é um dos bairros mais famosos de São Paulo. O Estadão. Aliás, você conhece o sanduíche de pernil do Estadão? Merecido, Ciro. Assim, Alexandre Frota abandonou o bolsonarismo, né? Abraçou o petismo. Fez campanha pro Lula ser eleito. Ajudou. Fez o L, né? Fez o L também, né? Fez o L. Ajudou o Lula a ser eleito. Mas, no final, se desentendeu com o PT, né? E, aparentemente, abandonou a política por enquanto. Por enquanto. Mas a gente espera que ele volte aí, em breve. Porque Alexandre Frota é o herói que precisamos, né, cara? O Alexandre Frota teve toda essa jornada do herói aí pra chegar onde ele chegou atualmente. A gente espera que, em breve, ele concorra a presidente, né? Enfim. Ou assuma a fazenda, né? Ou assuma a fazenda, né? Vamos esperar que Alexandre Frota... Alexandre Frota é um homem que não cansa de surpreender. Nunca. E esse ano ele surpreendeu positivamente, né? Como você falou aí. E a gente espera que ele continue assim daqui pra frente. Por favor, né? Obrigado. Obrigado, Alexandre Frota, velho. 19º lugar, Matheus. Temos o nome. O nome que também deu o que falar esse ano, 2022, né? É Paulo Vieira. Outro homem que batalhou muito pro Lula ser eleito. Participou de tudo, né? Dizem que a Globo não gostou muito, né? Rolou esse papo. Mas Paulo Vieira falou, vocês não gostaram? Problema de vocês, né? O cara foi lá, fez campanha, viajou pelo Brasil inteiro a trabalho da Globo, né? Foi visitar lá, teve o programa dele. Foi no casamento do Lula, né? Foi no casamento do Lula. Cara, o Paulo Vieira é demais. Eu sou fã do Paulo Vieira, né? Meu amigo pessoal, inclusive, ó. Mas ele foi foda esse ano. O programa Avisa Lá Que Eu Vou, né? Um programa genial aí que ele fez, rodando o Brasil. Um dos grandes momentos dele, né? Um programa que me emocionou muito. Até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o programa. Paulo, tem um grande momento dele esse ano também, que foi na batalha de lip sync lá, que ele fez o Frozen, né? Cara, ele dublando a Frozen ali, foi um dos grandes momentos da TV brasileira desse ano. Ele, com o El Chan também, né? Levou as Sheila's lá, Sheila Carvalho e Sheila Mello, né? Pra dançar com ele. Então, assim, o Paulo Vieira é um homem que eu acho que... É um showman. É um showman. Ele tá em 19º aqui nessa lista. Mas, assim, é um cara que vai crescer muito ainda. E eu acho que, em breve, a gente vai ver ele nas posições mais altas, nos próximos anos aí. Ele vai tá top 5 aqui, top 1 até, quem sabe, né? Difícil. Eu acho que Paulo Vieira tem tudo pra ser um dos grandes nomes do Brasil aqui, das próximas décadas aí, eu diria. Olha só, né? Eu também concordo, Ciro. E o nosso 18º lugar? Nosso 18º lugar... É, eu perdi aqui. Tá na sua mão o 18º lugar, velho. Simplesmente ele. Caneta azul, né? Caneta azul. Azul, caneta. Caneta azul. Cara, é impressionante como caneta azul. São memes antigos já, só que nesse ano, o homem voltou com tudo, né? Se reinventou. A internet abraçou de novo, né? O Manuel Gomes aí, né? O pessoal sempre criando fake news que ele morreu, sempre falando que ele participou de alguma coisa. E ele sempre respondendo, não, não tenho nada a ver com isso, né? Ele sempre andando nas ruas, abraçado com mulheres. Um homem que, pô, deu a volta por cima, né, Ciro? Tudo isso com o mesmo sucesso de sempre. Sim, é importante saber se reinventar, né? E esse ano foi bem votado na lista, né? Pra estar em 18º. Então, assim, é um fenômeno, né? Blue pen. Blue pen. Apenas ele. Caneta azul. Azul, caneta. Caneta azul. Azul, caneta. Caneta azul. Em 17º lugar, Matheus, temos um nome aqui, o nome mais sério. Não é caneta azul, né? Mais sério. É um nome um pouco mais sério. Não tão sério também, né? Ah, tá. Ufa. É o nome de William Bonner. William Bonner, cara, acho que 2022 foi um grande ano. O homem trabalhou. Trabalhou um ano de eleição, né? Então, assim, ele mediou os debates da Globo, né? Teve burnout no meio do debate ali, né? Candidato, por favor, candidato. O William Bonner estava ali já. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público. Não estava aguentando mais ter que lidar com o candidato padre, com não sei o que ali. Meu Deus do céu. E teve um grande momento também, né? Ali na apuração da eleição, ali com ele fazendo a taberninha com a Renata Lopretti. Renata, só um minuto. Eu vou tomar uma água ali, né? Eu vou ali tomar um gole d'água e volto. Então tá. Com quase 95% das urnas apuradas em Minas Gerais. E aí, aquele grande momento, abrindo uma latinha na eleição de Lula, né? Ele alegou que era água depois, né? Água em lata. A gente descobriu que realmente existe água em lata, graças ao William Bonner, né? Só tomam água em lata na Globo. Água em lata, velho. Impressionante, né, cara? O William Bonner também passeou com sua ex-mulher, Fátima Bernardes, com o Túlio Gadelha. Todo mundo junto ali, né? Todo mundo. A família atual dele, a outra família que ainda é família, né? Afinal, é a mãe dos filhos dele, né? Sim. Curtindo a vida. O William Bonner, Matheus, eu vou dizer o seguinte, cara. Ele tem que sair do jornalismo e ir para o entretenimento. Ele tem que estar na frente do talk show da Globo. Chega de conversa com o Bial. A gente precisa do Bonner. Conversa com o Bonner. Conversa com o Bonner. A gente tem que ter o Bonner soltinho, velho. O Bonner soltinho é bom demais, velho. É bom demais. Nunca esquecer também na apuração dele, demonstrando todo o conhecimento dele em São Paulo, né? Não, ali, ó, ali, aquela rua e tal. Tá subindo o Augusta ali agora, né? O Lula, velho. Sério, o Bonner soltinho é uma coisa que a gente precisa, velho. A gente precisa, velho. Imagina o Bonner com o Paulo Vieira no mesmo programa, velho. Pô, por mim, tudo bem. Caraca, seria genial, velho. Olha, Matheus, nosso 16º lugar também é um cara que toma água em lata. Afinal de contas, é um contratado da Globo. É. Então, eu imagino que toma água em lata também. E é um homem que se destacou muito em 2022, principalmente durante a Copa do Mundo, né, Ciro? Estamos falando de Richarlison. Richarlison, porém, não o jogador Richarlison. O comentarista, ex-jogador do São Paulo, né? Exato. Grande Richarlison. Cara, o Richarlison, pra mim, ele deveria estar na lista de maiores brasileiros de todos os tempos que a gente fez esse ano, né? Mas acabou não entrando, mas tudo bem. Entrou na lista dos maiores do ano aqui por conta de seu destaque como comentarista na Copa, né? Um dos grandes comentaristas era um cara que estudava os jogos, sabe falar bem pro público, explicar, né, o que tá acontecendo no jogo, né? Um cara muito bom que você vê que claramente estudou pra aquilo, né? Tipo, pra exercer a profissão, né? Um homem admirável, né, cara? Sofreu muita homofobia na época do futebol, né? Na época em que era jogador e tal. E sofreu muito na Copa também com muito jogo ruim, né? Porque, assim, colocavam ele junto com a Renata, né? Renata Silveira. E era aqueles joguinhos, assim, sete horas da manhã, o Irã e sei lá quem lá, que ninguém chutava no gol. E ele sempre bem-humorado, né? Mas o Richardson tá acostumado a sofrer. Ele comenta muitos jogos da Série B no Sport TV, né? Então, assim, o cara é o futebol ruim, ele tá acostumado. Mas sempre entregando algo melhor do que nós estamos vendo ali no campo, né, Silvio? Exato, cara. Parabéns aí ao Richardson, 16º lugar da nossa lista. E em 15º lugar, Matheus, temos também uma outra contratada da Globo. Olha aí. Dessa vez, estamos falando de Renata Lopretti. Renata Lopretti, uma mulher que também tá acostumada a sofrer, né? Apresentando ali o Jornal da Globo. Aí sempre que tem algum problema, um Big Brother maior, aí ela entra no ar 3 horas da manhã lá pra apresentar as notícias. A guerra da Ucrânia que espere aí, né, velho? O Big Brother tá mais importante ali, velho. O Arthur Aguiar tá desmaiado no chão. Aí ela entra lá 2 horas da manhã lá apresentando as coisas. Deu show na apuração também, tanto no 1º quanto no 2º turno ali. Sempre muito empolgada em mexer no telão, né? Ela, não, não, olha aqui, eu apertei esse botão, aí aparecia um negócio assim. A Renata estava encantada com os poderes dessa tela aqui. Ela consegue... Eu sempre fico encantada. Dominou o painel como ninguém ali, né? Aí o Bonner, nossa, né? Parabéns, Renata, não sei o quê e tal. Ela tava muito feliz na apuração, né, Silvio? Tava muito feliz. Essa dobradinha do Bonner com a Renata muito me alegrou, assim, né? É o melhor da Globo, né? É, eu acho que os dois tinham que ter um programa, assim, né? Um programa, mas não um jornalístico, né? Um programa de... A gente já deu a sugestão de colocar a Renata Lopretti apresentando o Big Brother, né? Com o Bonner fazendo o quadro de humor, imagina, velho. Pô, a Renata Lopretti, ela é demais. Parabéns aí, a Renata. Parabéns por ser você. E pela 15ª posição. Também. Agora, o nosso 14º lugar, Matheus, é o nome aqui, né? Mano Brown. O Mano Brown, ele... Se não me falha a memória, podem me corrigir depois aí nos comentários. O podcast dele, acho que foi o terceiro mais ouvido do Brasil neste ano, né? O podcast dele, inclusive, genial, né, cara? Esse ano, ele continuou fazendo grandes entrevistas aí no podcast, mano a mano, né? Sim. Porra, eu destaco a entrevista dele com o Djavan, que é ele falando com um ídolo, assim, né? Porra, é demais. Esse papo dele com o Djavan é demais. Mas ele fez outras grandes entrevistas, né? Padre Júlio Lancelotti. Sim. Teve, enfim, várias outras lá, entrevistas de destaque aí, né? E também teve um documentário do Racionais nesse ano na Netflix, né? Que acaba trazendo um pouco mais de visibilidade. E o Mano Brown também, sempre presente nos shows, nos jogos, prestigiando o Santos. Enfim, eu acho que o... Muito puto com o Santos, né? Esse ano pro Santos foi complicado mesmo. Mas o Mano Brown merece estar na lista, sim. O Mano Brown sempre merece estar na lista, né? E, realmente, o documentário é muito bom do Racionais também. Recomendo... Tem vídeo no canal. Que você assista. Tem vídeo no canal falando sobre ele também. Décimo terceiro lugar, Matheus. Temos um nome aqui, né? Na verdade, é um nome... É a função, né? Porque não é um nome... Não sei qual é o nome, né? Dessa pessoa aqui. Mas é o Hacker da Record. Ah, o Hacker da Record que... Tá bagunçando ainda, né? Porque a Record até hoje não pagou o Hacker da Record. O Record não tá lá e o cara tá zoando tudo. Pegou o passaporte de todo mundo lá. De todo mundo que trabalha da Record, né? Tipo, aí vai vazar as informações aí. Olha, a Record esse ano realmente não foi mais a mesma, né? Tipo, desandou tudo ali, né? A Fazenda foi uma bagunça, né? Será que tem dedo do Hacker nisso aí? Ah, o Rodrigo Faro aparentemente não vai renovar com a Record, né? O Hacker obrigou a... Tal qual, né? Eduardo Bolsonaro obrigou a Record a comprar um monte de pendrive, né? Tudo pra subir as matérias, né? Teve que colocar no VHS pra subir. A Record fez aquele... O caminho inverso, né? Tipo, você vai na banca e, sei lá, eu converto o seu VHS pra DVD. A Record fez o contrário, né? Ela gravava no DVD e jogava no VHS, né? Porque o Hacker bagunçou o Google Drive da emissora, zoou. O cara pediu pouco dinheiro ainda, né? Pediu pouco. E a Record não pagou. Ele falou assim, ah, então se não vão pagar, eu vou zoar mais ainda. O cara foi lá e zoou. Em 12º lugar, Matheus, temos uma pessoa, uma grande personalidade também, né? Isabela Boscovi, né? Sempre fazendo suas críticas ali de cinema, né? O canal dela conquistou um sucesso muito grande esse ano. Ela já tem um canal há alguns anos, né? Mas acabou virando meme, né? A galera pegou algumas frases dela, assim, né? Frases fortes e tal. Transformou isso em meme. E a Isabela Boscovi alcançou... Abraçou, né? Um sucesso que talvez ela nunca tenha tido antes na vida aí, né? Como... Todos os anos na Veja, né? Escrevendo lá. Ninguém dava atenção. Mas foi muito bom que ela abraçou a piada, né? Ciro. Ela falou assim, pô, o pessoal tá gostando. Fez até publis, né? Eu vi ela fazendo publis. Abraçou. Abraçou mesmo. Não, e realmente grandes frases, né, cara? Isso aí é dívida de jogo, né? Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Cara, grande frase, grande frase de Isabela Boscovi, né? Entre tantas outras frases. Grande artista, né? É, cara, Isabela Boscovi merecidamente aqui na nossa 12ª posição. Em 11º lugar, Matheus, temos um nome aqui também, um nome peculiar, né? Que é o nome da correspondente da Choquei. A Gretchen, né? É apenas a correspondente da Choquei. A Choquei foi um grande nome esse ano, né? Acho que a Choquei seria essa a personalidade já, né? O 11º aqui. A Choquei esse ano realmente estava presente em todos os lugares da internet, né? Comprou briga com a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo está perdendo essa briga, inclusive, aí para a Choquei. E a correspondente da Choquei foi para o Catar, né? Ronaldinho Gaúcho pagou para a correspondente da Choquei estar no Catar. O senhor Choquei estava no Catar, né? O dono da Choquei também estava lá. E aproveitou e levou sua correspondente junto. Pô, merecidamente, né, cara? A Choquei que, porra, realmente fez grandes coberturas esse ano, né? Desde BBB, a guerra na Ucrânia, né? Sobre qualquer coisa, né? Passou por direitos. Passou por direitos. Grave. Passeou, né? Grave. Tite convoca Daniel Alves, né? É grave, né? Grave. Sempre com suas manchetes, com o seu sinal de alerta ali, né? O emoji, né? De alerta. Grave, né? Grave. Aí vem a notícia, né? Tipo, sei lá, acabou o VR. Cara, parabéns aí à correspondente da Choquei. E a Choquei aí pela 11ª posição. E agora? Mateus, agora top 10. Top 10. Agora o bagulho ficou sério. Os 10 maiores brasileiros do ano agora. Em décimo lugar, temos um nome muito conhecido dos nossos tops aqui dos últimos anos. Sempre top 3, só que caiu nesse ano, Ciro. Caiu um pouco. Tá em décimo esse ano, né? Tá no top ainda. Estamos falando de Crack Neto, né? Crack Neto que foi quarto lugar ano passado. Foi primeiro lugar em 2020, né? Esse ano está em décimo lugar. É que esse ano o Neto não gerou tantos momentos meméticos, né? Neto defendeu o Neymar. Só que aí no final do ano o Neto foi lá e entregou pra gente o momento que a gente esperava, né? O meme que a gente queria tanto. Que foi o Neto saindo do banheiro e indo correndo pro estúdio apenas para xingar o técnico Tite, né? Depois da eliminação aí na Copa contra a Croácia. Eu falei que era o Neymar pra bater. A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti. O maior batedor de pênalti do mundo. Aí ele saiu puto gritando, tal, não, não sei o que, Tite, seu orelhudo. Tinha que botar o Neymar pra bater o pênalti. A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti. O maior batedor de pênalti do mundo. É, o Crack Neto, todo ano ele tem grandes momentos, né? Todo ano ele tem grandes momentos. Agora no fim do ano também ele protagonizou um outro bom momento, que foi a rixa dele com o Ronaldo, né? Fenômeno. Eu não sou bacana igual você. Eu não como carne de ouro, irmão. O povo come carne de segunda. E eu represento o povo. Cara, que é um grande momento. Ele fez ameaças aí de revelar o que aconteceu em Presidente Prudente. Olha aí. Ronaldo, se ficar me enchendo o saco aí, eu vou falar tudo o que aconteceu lá. Quando você falar de mim, cuidado com o seu telhado de vidro. Cuidado com o que você faz. O Ronaldo deve estar com o cu na mão nesse momento, né? Um gordo qualquer aí. O Crack Neto é sempre uma aula, velho. O Crack Neto é foda. Merece estar sempre aqui na nossa lista. Que bom que pegou o top 10 aqui. E na Copa do Mundo ainda ficou fazendo react, né? Porque assim, a Band não podia mostrar nada. Aí mostrava ele e a equipe dele assistindo os jogos no fundo de chroma key, né? E a audiência, sei lá, menos 5 de audiência. E ele estava lá, estava lá assistindo. E ele reclamando que ele não podia estar mostrando as imagens, né? Ele estava aqui, né? Fazendo nada, você... Cara, grande Neto. Neto, apenas Neto. Vamos lá, vamos subir aqui para a nossa nona posição, né? Nono lugar, temos um meme, né? Um meme desse ano aí, que foi o Patriota do Caminhão. Pô, grande brasileiro, né? Assim, pô, eu gosto de imaginar que ele está até hoje circulando por aí, né? Assim, tipo... Acho que é o grande nome das manifestações golpistas, esse cara aí, né? Porque assim, a gente teve várias manifestações aí, né? Ainda tem, né? Diferentes e tal. Mas esse cara aí, acho que transcendeu, né? Porque assim, foi uma coisa que... Ridículo. Foi uma união de muita coisa ali, né? Sim, pô. O cara não quis sair do caminhão. O motorista do caminhão falou, beleza, eu vou dirigir meu vací. Eu vou trabalhar. Então assim, tudo conspirou para dar certo esse meme aí, né? Sim, cara. Pô, é inacreditável. E aí depois ele revelou que até a mãe dele falou, pô, tu é mó cretino, né? Assim, aí... Até a mãe do cara, pô. Nem a mãe aprovou, né? Nem a mãe deu um apoio para ele. Ele falou, pô, meu, pelo amor de Deus, né? Mas a quantidade de meme que o Patriota gerou, né? Assim, ele lá e a música tocando. Ele passando por vários lugares do Brasil. Vai virar fantasia de carnaval, né? Vai virar, não tem como. Pô, é inacreditável. Esse cara, para mim, é o maior brasileiro do ano, Ciro. Assim, é porque eu acho que ele condensou tudo que foi o Brasil 2022 apenas abraçando um caminhão, cara. É, faz sentido, faz sentido. O maior meme do ano, com certeza é. Não, com certeza é isso, é isso. Olha, vamos lá então, né? Para a nossa oitava posição. Em oitavo lugar, temos ele. Temos Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que subiu duas posições em relação ao ano passado. No ano passado, estava em décimo na lista de 2021 e esse ano pegou o oitavo lugar. A Câmara de São Paulo assistiu o nosso vídeo do ano passado e falou, é uma ótima ideia dar um título de cidadão brasileiro para esse cara, né? Foram lá e fizeram isso, Ciro. Mas aí sempre falou que Hamilton é brasileiro. Tanto é que está na lista de novo. Cara, isso começou aqui nesse canal. Aqui nesse canal começou isso, né? Tanto que quando a gente botou o Lewis Hamilton em décimo no passado, saiu em vários sites, assim, né? Tipo, lista de maiores brasileiros coloca Lewis Hamilton e tal. E aí a galera levou muito a sério, né? Que bom, né? Algum deputado falou, hum, até que não é uma má ideia, né? Aí foram lá e deram o título de cidadão honorário brasileiro para ele. E foi emocionante, assim, né, cara? Ele ficou emocionado. A mãe dele ficou emocionada, né? A mãe do Hamilton deu um depoimento falando, né? Nossa, é assim, é uma coisa inexplicável ver meu filho ser tão amado num país que não é o dele, né? Que é um país que não é o que ele nasceu, né? Então, assim, pô, o Lewis Hamilton, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, é brasileiro e a gente confirma isso aqui no canal. E editaram até na Wikipédia depois, né? Colocaram a bandeirinha do Brasil, falando que o Brasil voltou a ser campeão da Fórmula 1, né? Aí depois tiraram, obviamente, e colocaram da Grã-Bretanha, né? Vamos lá, Matheus, chegando perto do topo aqui, né? Em sétimo lugar temos ela, temos Janja. Janja, né? A maior brasileira do ano disparada, né? A mulher que coordenou toda a campanha de Lula aí nas redes sociais, organizou aí os eventos para os famosos aparecerem, gerou treta ali internamente no PT, né? Que falaram, ah, esse jeito despojado da Janja a trabalhar, né? Não combina direito. Combinou a primeira-dama do Brasil aí. Gerou até comentários aí de uma... Essas comentaristas de política, né? Falou, né? Ah, uma primeira-dama não pode agir assim, né? Pô. Em pleno século XXI, né? 2022 aí. Em pleno 2022, você cagando regra, né? Cagando sobre isso, né? A primeira-dama tem que ser ou não, né? Enfim, Janja, realmente uma grande brasileira, tá aí. Gosto muito daquela foto, ela observando o Lula cozinhando, né? E ela só assim, né? O Lula de cueca cozinhando, né? E ela lá com um olhar apaixonado, assim, o meu homem cozinhando pra mim. Revelou que durante a apuração, ela e Lula dormiram, né? A apuração do segundo turno, né? Ela falou, você já tava cansada, deitei e dormi. Só acordaram e falaram, ah, o Lula tá eleito. Ah, então tá bom. Pô, isso é estar em paz, né? Consigo mesmo, né? Caralho, né? Isso é muita terapia, né? Quem não passou mal no segundo turno, menos Janja e Lula, né? Caralho, velho, não. Você tá realmente em paz, né? Pra poder dormir nesse momento, né? Dormindo. Cara, Janja realmente, né? Eu fico imaginando também, né? Tinha um outro brasileiro que tava na nossa cédula, que não entrou aqui no top 20, mas que até foi bem votado, né? Bruce Wartista. Não, não, que é o Ricardo Stuckert, né? Grande brasileiro. Eu fico imaginando quantas vezes o Ricardo Stuckert já viu o Lula transando, né? Será que ele fica embaixo da cama do Lula ali, esperando pra tirar uma foto? Mas deram uma folga pra ele durante a Copa, você viu? Durante a Copa era outro cara que tava tirando... É, outro foto. Deixaram o Stuckert assistir o Brasil em casa. Vai lá, Stuckert, vai lá, vai lá, vai lá. Tá suas férias aí, ó. Só que aí acabou a Copa e o homem, dia 1º de janeiro já vai tá lá sobrevoando, né? Sempre de preto, né? Sempre de preto. Parecendo o John Wick, né? O John Wick brasileiro, o nosso Ricardo Stuckert. Longos cabelos, cabelo sedoso. Cabelo sedoso, barba. Se ele falar yes, baby, né? Aí ele vira o Marcos Gives. Pô, nosso Snape, né? Brasileiro. Eu fico pensando quantas vezes será que o Ricardo Stuckert já viu o Lula nu? Cara. Muitas vezes? Muitas vezes, né? Porra. Grande Stuckert, né? Mas Janja... Se ela tá na lista. Mas a Janja, cara, eu acho... A Janja, eu tô muito ansioso pra ver ela como primeira-dama aí, né? No ano que vem, a partir do ano que vem. Já é, né? Já é eleito, né? O Lula, mas... Fico muito ansioso pra ver, porque eu acho que ela vai revolucionar aí o que é uma primeira-dama. O cargo de primeira-dama, né? Com certeza, cara. Janja é foda e merecidamente aqui pegou o sétimo lugar da nossa lista. E não só isso. Ela ganhou uma honra maior do que o sétimo lugar. Ela ganhou isso aqui, ó. Janja... Ganhou a meia do Lula. Janja pediu. Janja ganhou essa meia aqui, ó. Que ela tava lá no podcast e ela falou assim, eu quero essa meia. E aí ela ganhou a meia, né? Mandamos a meia para a Janja. Eu não sei se ela tá usando, né? A gente mandou pro Lula também. Espero que esteja, né? Não mandou nenhuma foto pra gente. Não mandou nenhuma foto. Eu vi a Janja pessoalmente, né? Em Portugal, né? Eu, a Conge, que está aqui gravando aqui pra Janja... Ela tava usando nesse dia a meia? Eu não olhei, né? Eu tava usando a meia. Quase que eu joguei, né? Mas eu sabia que ela já tinha, né? Ela já tinha. Aí eu falei, não, eu não vou voltar descalço pra casa, né? Uma meia de chulé que eu ia dar... É, que era a que eu tava usando, né? Sexto lugar, Matheus, temos um grande nome também, né? Um grande nome do esporte brasileiro. Da história do Brasil, né? Kleber Machado, velho. Kleber Machado. Ó, esse ano foi a despedida do Galvão, narrando jogos na Globo, né? Narrando qualquer evento esportivo. Mas impressionante como o Kleber Machado foi o verdadeiro nome da Copa do Mundo. Não foi Messi, não foi Mbappé. Não foi... Foi simplesmente Kleber Machado. Meu Messi, fica esperto que logo cedo a gente vai estar junto. Você jogando e a gente transmitindo. Kleber Machado, completamente maluco. Não mandaram o homem pro Catar, né? Não mandaram. E aí... E ele falou, cara... Resolviu se soltar, né? Eu falei, eu quero que se foda. Foi isso que ele falou. E ele simplesmente... Ele imitando o Galvão Bueno. Amanhã, essa hora, Galvão Bueno vai estar aqui no intervalo. É, meu coração, não sei o que lá, porque é intervalo. A batata tá assando, né? Não, porque a... Tem uma briga aí da batata frita, né? Entre a Bélgica e o Canadá. E... Não, é a batata da Bélgica tá assando aí, né? Quem criou a batata frita aí? Foi a Bélgica ou foi o Canadá, né? Cara, o Cléber Machado, interessadíssimo aí na história dos países, né? Falando sobre a história da camisa xadrez da Croácia, né? O sobrenome do jogador Sosa, né? De onde veio, né? O cara passou 90 minutos querendo saber por que que um croata se chama Sosa. E ele descobriu no final. Olha, Cléber Machado, Matheus, ele finalmente teve o reconhecimento merecido. Já é um narrador há muitos, muitos anos da Globo, né? Mas agora eu acho que ele caiu nas graças do público. Finalmente, essa foi a Copa dele, né? Foi. Foi o narrador com mais destaque mesmo aí. E que é o que é difícil, né? Sempre tem um nome aí da Copa, né? Tipo, seja Galvão, Luiz Roberto e tal. Esse ano foi do Cléber Machado. Disparado. E fiquei muito feliz com isso porque eu sou um grande fã de Cléber Machado. Machadete. E de suas Cléber Machadadas, né? Disse hoje não, hoje não, hoje sim. Sempre lembrando, né, rapaziada? Cléber Machado, ele não narra um jogo. Tem um jogo de futebol ao fundo. E aí, durante 90 minutos, ele fala sobre qualquer coisa que está acontecendo, seja no campo ou fora dele. É isso. Simplesmente Cléber Machado. Vamos lá. Top 5 agora, Matheus. Em quinto lugar, temos ele. Temos Diogo Defante. Cara, Diogo Defante é outro cara que foi o nome da Copa também, né? A Casimiro TV, TV Casimiro aí. Simplesmente contratou ele como repórter, né? Mandaram ele para o Catar. Ele foi lá. Parou, meu. Eita porra. Opa. Caralho, um bicho gigantesco aqui. O cara deu show. Ele dançou com os shakes, né? Dançou. Ele brincou com um leãozinho ali de... Quase perdeu o braço, né? É, um leão bebê, né? Sim. É, eu admito que eu não cheguei a assistir muita coisa porque eu, em Copa, eu sou um pouco conservador, né? Eu assisto na Globo, né? Mas eu assisti muita coisa no Casimiro TV e, cara, foi muito legal. Diogo Defante, o pessoal estava muito empolgado com ele e foi justificada a empolgação, né? Entregou o que o pessoal esperava. Quase foi preso. Estava todo mundo apostando se ele seria preso ou não. Não foi graças à Marwa. É isso. Diogo Defante, é... Deu um show, né? Jambrolhou, como ele mesmo disse. Jambrolhou no Catar, né? É realmente um país com várias questões complicadas aí, né? Várias questões... Não podia beber, né? Não pode fazer... Tem várias restrições aí muito diferentes aqui pra gente, né? Lei 171, né? Proibido de ser feliz lá no Catar. E ele ainda fez o Ronaldo inverso, né? Ele... O corte, né? O corte. O corte calvo, né? Calvo por opção, né? Calvo por opção. É isso. Diogo Defante aí... Parabéns. Mereceu, mereceu. Revolucionando a reportagem aí esportiva. Em quarto lugar, temos um careca. Eu não sei se é por opção ou não, né? Tá. Mas é Alexandre de Moraes. Vigiando e punindo, né? Eu autorizo. Eu autorizo Alexandre de Moraes. Cara... Tá trabalhando muito. Ainda, né? Ainda, ainda, né? Eu acho que ele até foi bem votado, porque assim, a lista acontece no fim de ano, né? Então, geralmente, as coisas que acontecem no fim do ano tem uma certa vantagem. Tem um peso maior, né? Tem um peso maior. E o Alexandre de Moraes estava lá, né? Com o Lula. Tipo, colou o grau. Colou o grau. O Lula estava se formando presidente ali, né? Ganhando o diploma de presidente dele. Na colação de grau do Lula. Na colação de grau do Lula, né? Alexandre de Moraes estava lá. Mas não só isso, né, cara? Alexandre de Moraes deu a ordem para acabar com manifestações golpistas, né? Pode prender. Tá liberado. Congelando um monte de conta aí de quem tá financiando isso. Mas a melhor coisa pra mim do Alexandre de Moraes nesse ano foi quando o PL falou, né? Que foi fraudada as eleições. Ele foi lá e aplicou uma multa de 22 milhões no PL, né? Só porque o número do partido é 22. Ele foi lá e falou, é, então tá bom. Aí, 22 milhões de multas. Só de... Vocês querem zoar, então eu vou zoar de volta. Muito bom. Cara, é o careca do ano? Ah, com certeza, né, Ciro? É o calvo mais importante do país. Com toda certeza. Nesse momento, é. Realmente, vendo aqui essa lista, acho que o Alexandre de Moraes é o careca do ano, né? Então, parabéns aí ao Alexandre de Moraes. Quarto lugar. Agora é top 3. Top 3. Agora é bronze, prata e ouro. Agora é o pódio aqui, Matheus. Agora não tem jeito. Mas assim, ó, eu... Desculpa estragar esse momento de felicidade, mas o nosso público, como sempre, vota errado. O terceiro lugar... Tá errado, Ciro. Com todo respeito aí ao nosso público. Tá errado, assim. É impressionante. É um bom nome? É um bom nome. É o suficiente pro terceiro lugar? Não é, pô. Não é. O terceiro maior brasileiro de 2022 escolhido por nosso público, você votou, é Richarlison. O Exa não veio, né? Então... A gente demorou pra abrir a cédula de votação... Justamente por conta disso. Porque a gente falou, pô, vamos esperar acabar a Copa, né, pra ver, né, de repente o cara que fizer o gol do Exa vai ser eleito o melhor do ano. Seria. Mas aí o Brasil foi eliminado e a gente falou, bom, vamos abrir a cédula agora, né? Acabou a Copa, não tem mais o que fazer. Aí beleza. O Richarlison foi, mesmo assim, foi muito bem votado, né? Não mereceu, pô. É um cara que fez aquele golaço contra a Sérvia. Se entregou muito em campo, é um cara preocupado, né, com a vida fora do futebol também. Deu uma resposta muito boa, ela tá pro... I speak English, my friend, né, ali na coletiva. I speak English, my friend. Chorou muito ali quando o Brasil foi eliminado. Ficou arrasado. Ele ficou arrasado de verdade. Ficou, ficou. E assim, é um cara, é um cara muito bom, né? É um cara que, porra, ele tem opiniões muito legais e tal, né? Tem posicionamentos muito legais. E eu acho que isso acaba pesando um pouco, né? Porque assim, eu vejo que o Brasil é meio carente de ídolos, né? É aquele clichê, né? É aquele lugar comum, mas é uma verdade. Porque assim, você vê, por exemplo, o Neymar, né? É um cara que tem muitos detratores, muitos haters, né? Muito mais do que quem tá elogiando ultimamente, né? É, lógico que é explicável isso, né? Por conta dos posicionamentos do Neymar e tal, essas coisas. Mas aí, eu fico um pouco assim quando a galera pega um cara, que nem... Eu lembro que em 2014, né? O Davi Luiz era o ídolo do Brasil, né? Tipo, cara, eu não sei como a galera transformou aquilo ali numa coisa... Acho que foi o maior delírio coletivo da história do Brasil, assim, tá ligado? Eu não gosto nem de lembrar disso aí. Eu também não, velho. E aí, agora, o Richardson, não. O Richardson é um cara legal, de verdade, assim, é diferente, tá ligado? A tatuagem do Neymar... Não, não, então, aí é que eu ia chegar. Aí, toda essa galera aí, né? Que, nossa, vamos adotar o Richardson como o cara, assim, né? Aí, ele vai lá e faz uma tatuagem do Neymar. Aí, eu queria ver a cara da galera nessa hora, velho. O Richardson foi lá e, tipo, subverteu, velho. Ele foi lá e falou, vou meter a tatu do Neymar aqui nas costas, velho. E dele mesmo, né? E do Ronaldo Fenômeno, né? E do Ronaldo Fenômeno. Cara, é... O pessoal tá emocionado e o nosso público também tá emocionado, né? Mas, assim, de novo, rapaziada. Com certeza, o Richardson merecia estar no nosso top 20, por conta até da Copa que ele fez. Mas, em terceiro lugar, é a famosa emoção falando mais alto aí. Mas, a gente não apita em nada. A gente só coleta o que vocês fizeram, né? E tá aí, Richardson, em terceiro lugar. Com a tatuagem do Neymar e de um gordo qualquer nas costas dele. E agora, os dois primeiros lugares da lista. Você já deve imaginar quem são. Você só vai saber a ordem. Você só vai saber a ordem. Não adivinhou ainda? Não adivinhou? A gente vai falar agora, velho. Em segundo lugar, segundo lugar, temos ele. Ele. Que foi o primeiro lugar do ano passado. Casimiro. Caiu uma posição esse ano. Porém, ainda pegou uma medalha de prata. Ainda tá muito bem, né? Mais uma vez. Foi o ano do Casimiro, né, Ciro? O Casimiro simplesmente transmitiu a Copa do Mundo no YouTube e na Twitch. O cara foi lá, montou uma equipe. Chamou uma galera fera. Luizinho, Beltrão, Juninho Pernambucano. Pô, uma galera aí. Todo mundo. E, cara, bateu de frente com a Globo. O pessoal se empolgou. Valeu assistir a Copa pelo Casimiro, Ciro. Valeu assistir a Copa pelo Casimiro, né? A transmissão com ele é sempre muito legal, né? E é isso. Ele virou a alternativa da Globo real, assim, né? Muita gente assistia pelo Casimiro. Acho que o grande problema é o delay, né? Do streaming, né? Que você acaba vendo o gol e tal. Um pouco depois, né? 30 segundos, dependendo. Tem esse probleminha aí que ainda é um problema. Mas, fora isso, cara, uma transmissão super profissional e tal. Que foi a alternativa, né? Foi a alternativa desse ano. Porque não tinha outra emissora transmitindo. Não. Era só a Globo e Sport TV, né? Que é a da Globo, né? É, o grupo Globo, né? E nasceu a Casé TV, né, Ciro? O que será que Casimiro vai fazer com a Casé TV? Porque, assim, se ele quiser, ele não fica preso apenas ao esporte. Ele tem a Casé TV. Será que vem um domingo legal por aí? Domingão com o Casé. Pô, dá pra ele fazer um monte de coisa. E Casimiro ainda fechou o ano, além da Copa do Mundo, se casando, né? Pô, se casou com grandes presenças, como o Juninho Pernambucano no casamento. Muito empolgado no casamento, inclusive, né? Aquilo que eu falei aqui no canal se confirmou, né? Juninho Pernambucano é o Geraldo Alckmin do esporte, né? Ele descobriu pessoas legais, se permitiu se divertir ali. E tá ali, tava empolgado. Péricles cantou no casamento de Casimiro. Ele ainda foi lá e meteu a cruz de Malta na aliança dele. Vasco, né? É isso aí. Ó, Casimiro sempre merece aqui, né? Eu acho muito difícil ele estar fora do top 3 ano que vem de novo, tá ligado? Se acontecer, sei lá. É, virou um grande ídolo do Brasil mesmo. E realmente, mais um ano fantástico aí, né? Teve outros grandes momentos, né? Ele transmitindo a série do Neymar, lá logo no começo do ano, né? Que ganhou com exclusividade pra poder fazer isso e tal. Enfim, Casimiro é sempre muito bom. Inclusive, um recado do Casimiro. Vamos botar o recado do Casimiro aí na tela, velho. Fala, rapaziada do Brasil, que deu certo. Eu tô aqui na minha cadeirinha, no mesmo lugar que todo mundo sabe, que eu sempre fico pra agradecer o carinho de vocês aí, as indicações, as lembranças e os prêmios que eu ganhei. Vocês sabem que eu sou muito fã do canal. Acompanho. Primeira vez que eu participei aqui foi falando do filme da Viih Tube, aquela obra-prima. Inclusive, saudade. Viih Tube, sei que você tá vendo esse vídeo. Você assiste o canal, obviamente. Por favor, queremos uma nova série sua, cara. E hoje tá aqui, sendo indicado, ganhando prêmios, sendo lembrado por vocês. É uma honra gigantesca, tá bom? Então eu tô passando aqui pra mandar um abraço. Um beijo para todos os fãs do canal, todos os meus fãs que estão assistindo e todos os meus não-fãs também, os meus haters e os meus que não me conhecem também. Oi, prazer. Tudo bom, Casimiro? É nóis! Tamo junto, galera. Um beijo. Mandei vários beijos aqui também. Me perdi. Me perdi um pouco nesse vídeo. Um vídeo ficou um pouco maior do que deveria. Tchau. Muito emocionante esse recado. Me lembrou muito do ano passado também aí. Mas ele sempre entregando o que a gente espera, né, filho? Sempre entregando aqui. Casimiro, muito obrigado. Te amamos. Um beijo. E agora vamos ao número 1. Agora é o primeiro lugar da nossa lista. Será que você já sabe quem é? Será? Será. Será? Será. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui na meia. É ele. Acabou. Prêmio Wanderer do Xemburgo desse ano. No primeiro lugar é Lula. Lula lá, brilha a nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. E não precisa falar nada, né, Ciro? É Lula. Não precisa falar nada. Olha, precisa falar algumas coisas. Eu vou falar algumas coisas. Fale. O Lula, esse ano, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos por este canal. Sim. Numa votação que rolou no meio do ano aqui, né? Não sei se você acompanhou, mas quem não acompanhou, acompanha, tá aqui no canal. Lula foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Da história. Da história. É a primeira vez que uma pessoa... Se repete um vencedor do prêmio Wanderer do Xemburgo, né? O Lula venceu em 2019 aqui, que foi o ano que ele foi solto, né? Foi um ano que ele estava muito em evidência também por conta disso e tal, né? Naquele ano, o Lula venceu. Ficou em primeiro também. Então, pela primeira vez na história, temos um vencedor que se repete. Nunca tinha acontecido isso antes, né? Sempre diferente. Casimiro, Craquineto. Cabo Daciolo já ganhou também e tal. Enfim, sempre muda. Lula conseguiu o feito aí, né? Eleito presidente do Brasil, né, cara? Eleito presidente do Brasil numa eleição emocionante, né? Tipo, porra, que foi um alívio para nós brasileiros aqui. Depois de tanto tempo sofrendo, a gente voltou a ter Lula. A gente voltou a ter um governo que, porra, é um governo com pessoas, né? Com seres humanos, tá ligado? Então, assim, cara, obrigado, Lula, por tudo. Cara, a gente nem tem mais o que falar sobre o Lula. De tanto que a gente já falou sobre o Lula nesse canal, né, velho? É isso. Apenas Luiz Inácio, Lula da Silva. E que Deus te abençoe, Lula, aí nos próximos quatro anos. Que você vai precisar muito para botar esse país de volta aos trilhos. Obrigado, Lula. Até perdi o fôlego aqui. Matheus, antes de terminar, acho que a gente podia... Eu podia pegar aqui no celular. Por favor. Algumas curiosidades, né, sobre essa eleição. Algumas até já comentamos ao longo do vídeo, né? Por exemplo, nenhum ex-BBB a gente teve nessa lista. O que foi mais perto disso foi o Gil do Vigor, que é do BBB do ano passado e que nem entrou, né? Foi o 21º. Mas olha só, né? Uma lista sem ex-BBBs, acho que... Porra, nem lembro a última vez que isso tinha acontecido aqui no canal, hein? Obrigado, Boninho, né, por isso. Ó, a gente teve o Kraki Neto, né? Que ficou em décimo depois de estar sempre em posições altas, né? No nosso... Nosso ranking. Nosso ranking. Terceiro lugar no ano passado foi a Raíssa Leal, né? Sim. Que ela foi em terceiro. Esse ano ela pegou o 24º lugar. Chegou perto também. Caiu um pouco, né? É que não foi o ano de Olimpíada, né? Também. Então a gente... Não tivemos atletas olímpicos, né? Aqui na... Nenhum. Na nossa lista. O Gil do Vigor, que tinha sido o segundo ano passado, foi o 21º também, né? Casimiro, o primeiro ano passado caiu uma posição, ficou em segundo. A gente teve Pablo Vittar fora da lista também, né, cara? Pablo Vittar sempre tá na nossa lista. Foi 17º lugar no ano passado. Ela havia ficado de fora em 2020 também. Mas foi aqui em quinta, em 2019. E sétima, em 2018. Olha aí. E esse ano ficou na 39ª posição. É, esse ano da Pablo Vittar não foi muito forte, realmente, né? Pô, me impressionou. Fica tão baixa, assim. Mas ano que vem ela vai soltar alguma coisa, ela com certeza vai estar na nossa lista. Tomara, tomara. Eu tenho certeza que sim. Pablo Vittar... Não, dia primeiro ela já vai estar na posse do Lula cantando, né? Então... Tem isso, tem isso. Galvão, outro que ficou de fora também, né? Ameitado. Ele foi 20º no passado. Esse ano pegou a 27ª posição. Merecia mais, merecia mais. Só pra constar aqui, Matheus, também, ó. Em 22º lugar ficou o Toguro, né? Esse merecia estar no nosso Top 20. 2022 foi o ano do Toguro, cara. Merecia estar. Eu acho que o que prejudicou ele foi que foi uma coisa muito do começo do ano. E aí o fôlego não foi o bastante pra entrar aqui no final. Mas merecia, na minha humilde opinião, merecia estar no Top 20. Em 23º lugar, a gente teve a dona Lourdes Mello, do PCO, né? Grande destaque dos debates aí, né? Grande nome, grande nome. Em 24º, como eu falei, foi a Raíssa Leal, né? Do skate. E em 25º, a gente teve o Tadeu Schmidt, né? Apresentador do Big Brother. É, não mereceu entrar no Top 20, porque ele sofreu muito, né? No Big Brother aí, não foi o suficiente. Foi o grande nome do BBB desse ano, né? E o sócio do Messi ficou em que posição? Puta, não peguei aqui, não anotei, né? Então ele ficou baixo. O sócio do Messi tá brilhando agora, hein? Tá brilhando agora. Tava no programa lá, tava no SBT. Tava no Benja lá. Tava no programa do Benja. Brigou com o Narigudo aí, né? Merecia. Mas ele tava em trigésimo e pouco ali, o sócio do Messi. Foi bem, foi bem. Merecia. É o ano de Messi, né? Seja qual o Messi. Nenhum brasileiro é mais feliz nesse momento do que o Sosa do Messi, mano. Tá trabalhando muito. Graças a Deus aí. Um grande abraço pro nosso amigo Sosa. Tá merecendo, merece. E é isso, meus amigos. Essa foi a lista do Prêmio Wanderlei Luxemburgo de 2022. A gente sabe que é o vídeo que vocês esperam o ano inteiro. É o vídeo que a gente espera também o ano inteiro pra fazer, né? Sempre uma grande alegria saber quais vão ser os nomes aqui do ano e tal. Gostei da lista desse ano, Matheus. Gostei. Lógico que algumas coisas a gente discorda de posições ali e tal, mas no geral acho que esses realmente foram os nomes do ano. Foi um bom apanhado. Na minha opinião, só faltou o Toguro só. De resto, tá tudo certo. Tá ali. Recebeu uma menção honrosa no final. Recebeu uma menção honrosa. Então, rapaziada, é isso. Qual... O que vocês acharam da nossa lista? Comente se você concorda, se você discorda. Se vocês acham que sócia do Messi deveria estar no top 10. Se você acha que Richardson merecia ser o primeiro lugar, né? Deixa os seus comentários aí que a gente quer muito saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscrever no nosso canal, você não perde nenhuma novidade. E se você... Fala assim, nossa, eu gosto muito do Brasil que deu certo. Eu gosto, assim, eu sou o Brasil que deu certo o Zete. Então, assim, ó. Considere virar membro do nosso canal. Clique no botão Seja Membro. Escolha o plano que melhor caiba no seu bolso. E, dessa forma, você já vai estar ajudando muito o nosso canal. Além de receber também mimos. Conteúdos exclusivos, lives exclusivos. Os nossos membros nos ajudaram a montar a lista dos melhores de 2022. Dos melhores, dos piores. De todos os vídeos que estão por vir. E você ainda tem direito a ganhar produtos da nossa lojinha. Como, por exemplo, a camiseta que nós estamos usando aqui hoje. A meia que o Ciro está usando aqui hoje também. Como sendo membro, você ganha. E se você não virar membro e quer comprar nossos itens, visite nossa loja. O Brasil que deu certo. .com.br Onde você encontra a meia. Essa camiseta ainda não está no site. Só para a equipe. Só para a equipe. Mas 2023 vai estar no nosso site. Tem camiseta, tem pano de prato, tem caneca. Enfim, é co-bag. Tem muita coisa. O Brasil que deu certo. .com.br Ou clique no link da descrição. É isso. É isso. Fiquem ligados aí. Fiquem ligados aí, galera. Que em breve teremos as outras listas aqui de fim de ano. Melhores, piores, etc. Pode esperar que essa semaninha aí entre Natal e Ano Novo vai ter muita lista e você não vai faltar conteúdo. Beleza? Vem coisa boa por aí, rapaziada. É isso. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.